Passei para a equipe sénior, para a equipe A, na fase do Campeonato Nacional e Taça de Portugal. Lembro-me também muito bem do primeiro jogo. Foi um jogo em Coimbra, no pavilhão da Palmeira, contra a Académica de Coimbra. As deslocações eram feitas nos carros dos jogadores mais velhos e resolveram pregar uma partida ao professor Nuno Barros. Então, o massagista pôs-me umas ligadoras à volta da cabeça, mais um braço ao peito, uns merocorocoromes, eu não sei o que, quando cheguei lá, me disseram que eu tinha tido um acidente e que o professor não podia contar comigo. Ficou um bocado atrapalhado, mas depois, enfim, tudo se percebeu e tudo se resolveu. E lá, joguei o jogo e, portanto, durante todos aqueles anos continuei a jogar. Houve outros, enfim, jogos interessantes e que ficam na recordação. Por exemplo, ainda a Espirantes fomos campeões nacionais, ganhando todos os jogos. Portanto, fomos campeões no jogo contra o Sporting Espinho. Anos, bastantes anos mais tarde, em 1981, ganhámos também em Espinho o primeiro Campeonato Nacional para o Benfica. Foi um jogo que esse também não se esquece, porque no quinto set, depois de uma decisão do árbitro contestada pelos jogadores do Espinho, houve uma invasão do campo. Houve algumas agressões aos jogadores que estavam e às pessoas que estavam no nosso banco de suplentes. Tivemos que estar refugiados na cabine durante muito tempo. Mas lá depois se recomeçou o jogo e ganhámos mesmo o jogo e o campeonato, que foi uma alegria bastante grande para todos. Nós, normalmente, durante os jogos, os anos que eu joguei, disputávamos aqui as competições a nível regional e, normalmente, ganhávamos com bastante facilidade. Chegávamos à fase do Campeonato Nacional. Iamos voltar às equipes do Norte, que tinham muito mais movimento, tinham muito mais competição lá em cima e, portanto, tínhamos sempre algumas dificuldades. E, portanto, por isso, só uma vez, conseguimos ganhar o tal Campeonato Nacional. Mas ganhámos, depois, nós, certamente, depois o ritmo competitivo aumentava e, quando chegava às taças de Portugal, ganhámos uma série delas. Uma delas, normalmente, era contra a equipe que tinha ganho o Campeonato Nacional. Lembro-me de um em particular, em Ponta da Algada, em que o Porto tinha ganho o Campeonato Nacional. Estava extremamente confiante que a taça também iria cair para eles. Mas não, enganaram-se porque nós fizemos um excelente jogo e ganhámos de forma determinante e sem qualquer dúvida.